Faxel, ó, a Guarda Municipal aumentou em 15% o número de multas. Que motorista faz o que quer na vida, né? Qual será a infração mais comum? Ah, adivinha, vamos conversar com a Natália Castro, é o clássico parar em cima da calçada, né? Exatamente, Silvana Faxel, olha, isso atrapalha muito a vida, né, do pedestre, de quem está passando ali pela calçada. Olha, a gente separou uma tela para mostrar essas principais infrações, vamos dar uma olhada só. Olha, em primeiro lugar, como a Silvana adiantou, estacionar na calçada 81 mil infrações no ano passado. Desrespeitar dias e horários para estacionar, 39 mil. Em terceiro lugar, mais uma sobre estacionamento. Estacionar sem respeitar a sinalização, 26 mil. Em quarto, dirigir ao celular. E em quinto lugar, parar em local e horário proibidos, 23 mil infrações em todo o ano passado. A gente está aqui, em outro ponto, aqui do Centro de Operações, com a inspetora Tatiana, porque aqui atrás, gente, a Guarda Municipal está fazendo a videofiscalização. Como é que funciona essa videofiscalização? Bom dia, inspetora. Bom dia, Natália. Bom dia, Faxel. A videofiscalização, ela funciona não só com foco na segurança, mas também com foco no trânsito. Na orla, é o foco na segurança. E nesses principais pontos da cidade, que foi instalado desde final de 2018 para 2019, nós tivemos um aumento de 15% em relação ao ano 2018. Foram quase 600 mil multas durante o ano de 2019. E somente pelo videofiscalização, nós tivemos mais de 16 mil multas, ou seja, multas. Nós temos essa videofiscalização na rodoviária Novo Rio, a aeroporto do Galeão, autoestrada Lagoa Barra e também Largo do Machado Laranjeiras. E os motoristas estão avisados, tá? Com uma placa, sinalização da Sete Rio, fiscalização de trânsito por video monitoramento. Agora, vamos falar também de volta às aulas, inspetora? Porque como é que está aí esse esquema, né, para essa primeira semana? Então, a Prefeitura do Rio, através da guarda, ela colocou 41 agentes de trânsito para fiscalizar 37 escolas de grande porte, ou seja, nos principais corredores viários. Aonde nós temos Zona Sul, São Clemente, a nossa escola São Vicente, nós temos também na Tijuca o Colégio Militar e o Pedro II, e também no Maitá, na Visconde de Cigo, a escola Andrius. É muito importante estar orientando esse motorista para não fazer como, de fato, as filas duplas que congestionam, orientar esses pais para poder chegar antes do fluxo de veículos, bem como também marcar ruas transversais próximas para poder não trazer esse congestionamento. Então, aqui, inspetora, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Rio. Olha só, é assim, gente, video monitoramento aqui, ao vivo, mostrando para vocês, então, o motorista tem que ficar ligado. Olha, a Silvana está com uma questão aqui interessante. Eles podem multar a partir do momento que eles estão vendo? Podem, né, Natália? A partir do momento que eles estão vendo a imagem ali na tela. Eles podem multar a partir do momento que eles estão vendo? Sim, na mesma hora que ele está fazendo o estacionamento irregular, ele puxa com a câmera a placa e, a partir dali, é infracionado esse veículo. Exatamente. Bom, eu não sei se... Ou seja, dá aquela paradinha rápida, acha que ninguém está vendo, a câmera está só de olho. Provavelmente, a inspetora Tatiana deve ter assistido o Bom Dia Rio de sexta-feira, que nós vamos repetir uma imagem aqui agora, ô, Natália, queria até que você passasse para a inspetora, porque nesse caso, olha, isso que nós estamos vendo agora aí, Silvana, não é carro estacionado, não. Olha onde o carro está andando. Ele transformou, o motorista transformou a calçada numa pista. Olha ali, a gente deu isso na quinta-feira. Eu não sei se a guarda conseguiu identificar esse irresponsável. Para fugir do engarrafamento, né, Fachel? Existe isso, né? Será que a guarda conseguiu, Natália, não sei se você nos ouve ainda, será que a guarda conseguiu identificar esse irresponsável? Olha ali. Isso foi Rua Jardim Botânico, Natália. Teria que fazer um levantamento para poder descobrir se fora feito. E aí, teria que fazer o levantamento, é isso? Sim, é necessário que faça um levantamento de todas as multas autuadas nesse dia, principalmente nessa área, para que se a gente tiver, naturalmente, ele foi autuado, porque esse é um absurdo. Ele está trafegando na calçada onde as pessoas circulam. Um absurdo. E lembrando, obrigada, Natália, obrigada, inspetora Tatiana, que é o Big Brother ali da Prefeitura, só de olho nas câmeras. Olha, vamos repetir, sabe por que eu pedi para a gente passar de novo essa imagem? Porque é o que a inspetora falou, Silvana, é um absurdo. Se a gente, se vai deixando, vai deixando, vai deixando, hoje o carro está andando na calçada, amanhã vai estar andando onde, Silvana? Amanhã vai estar andando onde, Silvana? Gente, isso é um absurdo, realmente. E aí está passando alguém ali, carrinho de bebê, faz o quê? Sai da frente para ele passar. E aí está passando alguém ali, Silvana.